Estamos de volta para o nosso último bloco do canal aberto, debatendo redes sociais, qual o limite para se utilizar esta importante ferramenta. Eu quero abrir esse bloco com o doutor Pedro Júnior, para saber dele, quais as penalizações do mau uso da internet, só para a questão de reforçar, de orientar, se o senhor estivesse, vamos dizer, numa palestra aqui com milhares de pessoas nos assistindo, que é o que está acontecendo através da TV, qual a orientação que o senhor daria para essas pessoas de como utilizar essa ferramenta de extrema importância, porém, tem o lado positivo e o lado negativo. Pois então, a melhor maneira de utilizar essa ferramenta é da mesma forma que o nosso trato do dia a dia com as outras pessoas com educação. É um princípio básico que nós temos, que por vezes ele é esquecido e que é um princípio que eu acredito que resolve muitos ou quase, para não dizer todos os outros problemas que nós temos na sociedade, quer seja com criminalidade, problemas de saúde, a educação ela resolve muitos problemas. Então, essa situação, por mais que eu crie ferramentas que eu possa identificar o ofensor, que eu possa, a partir daí, puni-lo, tudo bem, eu vou puni-lo, eu vou chegar em um outro momento, mas aquela situação já aconteceu. Ela já aconteceu, aquele problema já veio. Então, a punição, não digo que é uma aplicação da justiça, porque a justiça a gente não sabe em que nível está, e quando nós vamos atingir a justiça, para alguns a justiça pode ser algo, para outros pode ser outra coisa, e a decisão de um processo é a aplicação da lei. Eu não diria que é, sim, a efetivação da justiça. Então, a melhor maneira é a utilização coerente. Não vejo em que pese eu tenha uma ideia um pouco pessimista, talvez vendo as situações do realismo, digamos, que a gente vive, sabe? Eu não acredito que melhore a situação nesse sentido, talvez com mudança de gerações que venham, sim, daí a partir de uma criação, como o que o colega falou, bom, lá na escola já estão com o tablet, lá na escola estão levando para casa, estão sendo educados para utilizar aquilo ali. Talvez, quem sabe, em umas duas gerações a gente muda algum pouco, não querendo transmitir esse pessimismo dessa forma, mas é questão de educação. Então, cuidar que o meu direito vai até onde o direito do outro começa, e dessa forma que nós podemos viver com mais urbanidade neste meio social. Evandro, nas suas palestras você chega a passar essas orientações de como utilizar essa importante ferramenta, eu noto que também algumas empresas têm a possibilidade de colocar ferramentas de não poder se acessar através dos computadores da empresa, Facebook, por exemplo, existem essas restrições, não é? Sim, hoje é possível, tu controlar, antigamente eu era MSN, tu controlava o MSN, o Skype já é mais difícil de controlar, o sistema como ele foi projetado já é mais difícil de controlar, mas dá para barrar Facebook, não dá para tu limitar, ah, no Facebook somente fazer tal tipo de post, etc, é tudo ou nada, ou libera o Facebook ou não libera para algumas pessoas, mas a pessoa que tiver o Facebook liberado vai utilizar ele de forma irrestrita. No meio empresarial, com certeza, uma rede social, um Facebook pode ser usado como visibilidade de marketing, propaganda, Facebook originalmente iniciou sem anúncios patrocinados, por exemplo, e daí hoje já tem, tem o Google AdWords, tem o Facebook, tem propaganda, então hoje eles vivem, a receita maior deles é de propaganda. Eu trouxe aqui uma pesquisa que realmente o Brasil, somando todas as redes sociais, o brasileiro é o que mais passa tempo nas redes sociais no mundo. Então o primeiro é o Brasil, depois são os russos e os argentinos em terceiro lugar. Olha, o que mais passa tempo. Somando todas as redes sociais, o que mais passa tempo no mundo, nas redes sociais, são os brasileiros. Fizeram daí um estudo de comportamento, pesquisas, os brasileiros, 40% dos brasileiros entre 18 e 29 anos, eles postam conteúdo mais divertido. Então o jovem prefere colocar humor, brincadeiras, conteúdo mais divertido. 40%, não quer dizer que os adultos também não façam, mas os jovens predominam nisso. E quem tem 40 anos ou mais, 59%, eles preferem compartilhar assuntos mais informativos. Daí que entra participação social, dicas, etc. Eu gostaria de comentar uma coisa que eu acho importante, por exemplo, a questão da segurança. A gente vê na rede social, às vezes o pessoal coloca assim, estou indo para a praia. Bom, mas quem sabe depois que tu foi para a praia, tu coloca e posta umas fotos, ah, estive na praia, estava bom, mas é uma questão de insegurança, é uma insegurança. Está informando para o delinquente que, porventura, pretende fazer uma ação. Exatamente. Ou tu faz um check-in, agora, no aeroporto tal. Então o correto seria para compartilhar com os amigos, a família, então compartilha depois. Estive em tal lugar, achei legal quem quiser fazer. Então esse seria o mais correto. E a rede social é uma tendência de a gente ter uma segunda vida, vamos dizer o seguinte. Antigamente já existia um aplicativo que se chamava Second Life. Então tu entrava no mundo virtual, ainda existe, só com menos usuários e tal. Tu cria uma vida virtual, tu tem um personagem lá, que se chama um avatar, tu é um personagem, tu pode ser quem tu quiser ser. E o Facebook, não, as redes sociais às vezes te permitem um pouco isso, né? Tu pode... Ah, exatamente. Teve artistas que nunca teve o Face, mas pelo fato do fake que foi criado dele ter uma proporção tão grande, ele se obrigou a fazer Face, pelo retorno que aquilo estava dando para ele. Sim, exatamente. E a questão do IP, daí só para deixar claro, existe um IP de origem, né? De quem postou alguma coisa, tá? Mas hoje tem muitas formas de burlar isso, tá? Então tem redes VPN, que se chama, existem redes faltas, tu acessa outras redes de outros países para postar alguma coisa. Então quem quiser praticar o mal, por exemplo, é uma ferramenta que pode ser usada para praticar o mal também, né? Então isso é um problema, certo? Muito bem. Guilherme Zimmermann, a terceira idade está aderindo ao programa que temos na cidade? Como é que está essa questão? Eu tenho participado das formaturas, vamos dizer assim, das turmas da terceira idade. Como é que está sendo para essas pessoas que muitas nunca nem tinham sentado à frente, né, gente? Então, a Prefeitura de Novo Hamburgo, ela tem, através da Diretoria de Inclusão Digital, dois cursos, um de uma oficina de informática básica e uma de intermediário, que são para pessoas que nunca mexeram no computador, que estão tendo as primeiras experiências, e o nosso público de inscrição é prioritariamente a terceira idade. A gente tem agora, nos últimos anos, a gente está com em torno, a gente já capacitou quase mil pessoas para usar as ferramentas de forma, pelo menos, básica, e a inclusão da terceira idade na rede social, ela tem um fundo psicológico muito grande também, que é a ressocialização de uma pessoa que, por vezes, está um pouco abandonada em casa, deixou o emprego, não sabe muito o que fazer, não planejou a postadoria, então, tem essa expectativa também, mas tem também a possibilidade deles, e é sempre que a gente faz esse convite, deles interagirem com o mundo e compartilharem aquilo que eles sabem, seja as receitas, mas seja as anedotas, seja os causos, a gente teve alunos e alunas nossas, uma aluna que é poetisa e publicou seus poemas na internet, um aluno que é músico, autodidata, aprendeu a gravar o seu CD e publicou o seu CD na internet também, então, as redes sociais, elas permitem uma interação ilimitada, salvo algumas limitações empresariais, mas você tem acesso a tudo o que você desejar de informação ali, e aprender a interagir com esse mundo é muito interessante, da criança, do adulto à terceira idade, é você fazer parte do mundo que hoje está conectado, que hoje está interagindo através dali, e quantos desses vêm nos comunicar, e eu adoro receber uma mensagem de uma ex-aluna nossa, os alunos, dizendo, encontrei familiares meus que há muito tempo não falavam, encontrei sobrinhos meus que estão morando fora do país, estou me comunicando com a minha neta que está, sei lá, fazendo um intercâmbio, então, esse é o lado positivo. Mas eu aproveito também para deixar um lembrete para os telespectadores, aqui invadindo um pouco a área da educação da professora, que é para os pais cuidarem na hora de postar a foto das crianças, cuidarem o que postam, onde postam, cuidar os check-ins, principalmente, mas cuidar, postar fotos das crianças com o uniforme da escola, que é uma coisa que a gente não percebe, e que está expondo a criança, dando até a localização, o turno que ela estuda, onde ela estuda, e que ela estará ali sem o pai presente. Então, dentro dos rolos de coisas que ocorrem na internet, essa é uma exposição que pode ser considerada demasiada, e que, às vezes, o pai e a mãe fazem e não percebem, ah, larguei meu filho na escola, buscando a minha criança, e não vê esses nuances que podem, podem, vamos deixar um pode bem grande, mas podem expor, daqui a pouco, de forma maliciosa a criança para pessoas com interesses exclusos. As orientações lá, na sua área, para os pequenos que estão iniciando nas redes sociais? Eu concordo com o colega, a respeito do cuidado, do que você vai postar, o tipo de fotos, é fundamental que a gente cuide. Você pode ter um amigo que você fique um mês sem falar com ele, tem alguns amigos que você sabe exatamente o que ele fez no fim de semana, para onde ele foi, o que ele comeu, que fé, se ele participou, você sabe da vida da pessoa. E, às vezes, a família acaba postando fotos das crianças, e as crianças entram junto, mesmo não tendo o Facebook, mas elas estão ali participando, enfim. Então, acho que é um cuidado que se deve ter, sim. E achei muito interessante que o colega falou que a gente deveria criar uma etiqueta digital. E eu concordo. E eu acho que a educação, aquilo que você usa no seu dia a dia, na vida, eu acho que isso você também tem que levar para as redes sociais. O respeito com as pessoas, a forma como você vai te dirigir, o que você vai escrever, o bom senso, eu acho que isso é fundamental, sim. E cabe a nós, adultos, orientar e fazer essa mediação. As crianças, muitas vezes, não sabem o que elas estão fazendo, não têm noção do que é... Da proporção que pode... Da proporção daquilo que elas estão se expondo. Então, eu acho que esse é o nosso papel fundamental, orientar. E não adianta nós negarmos a tecnologia. A gente tem que trazer isso a nosso favor. Ver o que você pode tirar de proveito, enfim. E orientar essa criançada que está aí e que eu acho que tem muita coisa boa para a gente usar dessas redes sociais. Muito bem. Felizmente, essa é uma hora, passa correndo demais. Quando o assunto é bom, a gente não nota que passa tão rápido assim. Eu quero agradecer, então, ao doutor Pedro Júnior, advogado, professor, ao Guilherme Zimmermann, nosso diretor de inclusão digital, também cientista político, à professora e psicopedagoga Flávia Gehlen, e ao palestrante e consultor de empresas, Evandro Kalfes Schmitz. Foi de extrema importância a participação de vocês aí. E você que nos assistiu, assiste às reprises do nosso programa, reprise oficial sempre no domingo, nove da noite, além de em outras situações aqui da nossa grade de programação. E anote, se for possível, essas importantes orientações que esses profissionais da área nos passaram. Voltaremos na segunda-feira, ao vivo, aqui nos estúdios, com mais um tema de extrema importância para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Agradecemos a sua audiência e desejamos uma excelente noite replenta de saúde e paz.